Estou em outra nave. É só ir embora. É um povo insistente. Eu achei que ia zerar o jogo hoje. Eu vou zerar o jogo hoje, mas é questão de honra. Muito longe do final, eu não vou jogar até o final hoje. Acho que quebramos a nossa série de azar. Estávamos sobrevivendo por pouco nos últimos anos. E a Nesidora está começando a aparecer com os destroços dos salvamentos. Não se pode dizer que a tripulação esteja melhor. Mas, encontramos aquela caixa preta. Pertence a uma nave, a Nostromo. Propriedade da Wayland e Yutani. Isso significa que haverá uma recompensa. Mas o Marlow teve uma ideia ainda melhor. Extrapolar a rota da caixa preta para tentar encontrar os destroços da Nostromo. Tivemos sorte. Achamos um sinal de socorro que agora estamos seguindo. É isso. Consigo sentir em meus ossos. Ele sempre disse que faria o melhor para mim. Ok. Marlow Reich está dizendo que captou um tipo de sinal. Lewis está tentando decodificar neste momento. Pode ser a Nostromo. Quer subir e ver com seus olhos? Relatório do Técnico 24 de 10 de 2137. Marlow, eu acabei de fazer um tão necessário reparo nos motores de subluz. Ele estava fazendo tanto barulho que sou surpreso por não ter desmontado durante o primeiro salto. Está tudo bem por enquanto, mas ele precisa de uma revisão completa em breve. E não apenas para os sistemas do núcleo. Se continuarmos exigindo muito dele, vamos acabar com uma única equipe de resgate procurando carona no espaço sideral. Não será um trabalho barato, então vamos esperar que você esteja certo quanto àquele sinal. Pode ser a nossa última chance de receber um pagamento decente. De qualquer forma, tivemos que restaurar o código de acesso da porta. No fim das contas, o novo é 4510. Lewis. Estamos fora de Sevastopol. Marlow e Foster acordaram primeiro. A aparência dela era terrível. Mix e eu estamos prestes a levar o transportador para a estação. Mas, bem, isso deve violar procedimentos de quarentena, certo? Mas e a nave do Marlow? E ela é a esposa do Marlow. As coisas esquentaram e Mix está com o nariz sangrando. Então, não sei. Talvez os médicos a liberem e as coisas poderão voltar ao seu corpo. Mas se eles perceberem o problema assim que entrarmos a bordo, não quero ter nada a ver com isso. O Marlow nunca roubou bastante para esse tipo de emprego. Acho que tem mais gente sim, Felipe. Só tão quieto. Están desimados. O Marlow nunca dá houses para aparecer. Estão desimados. Están desimados. Está bem. Está tudo bem. Está mortos lá. Están desimados друга. Están desimados que chamamstände. Están desimados. Están desimados. Están desimados. Están desimados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alien vs Predador mostrou isso. Botar o ser humano com um alien na terra, meu amigo, sem o Predador a humanidade acaba. Já apareceu o cara com uma arma na minha tese. E a gente vai fazer aquele flashback de novo. Relatório acrescentado. Relatório acrescentado. Mensagem pessoal. Isso é... pra minha filha. Oi, Amanda. Oi, mãe. Eu estou gravando isso pra você. Oi, mãe. E espero que você... Ouça isso um dia. Eu tive problemas. Minha... Minha... Minha nave... Houve um acidente... Meu amor. E... Nós encontramos uma criatura alienígena. Ela era muito perigosa. E o único jeito de detê-la era destruir a nave. Eu estou bem. Estou presa nessa nave auxiliar a uma grande distância. Mas tivemos que destruir a nave. Tivemos que destruir a Nostromo. Não podíamos arriscar trazer aquela coisa pra casa com a gente. Eu precisava te proteger. Não se preocupe. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que vou te ver em breve. Eu te amo, meu amor. Ai, mãe. Eu também te amo. Não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Opa. E aí? Agora. Eu vou sobrecarregar um reator de fusão. Isso vai transformar o reator em uma maldita arma nuclear. Você vai destruir a nave e a estação. O plano é esse? Vai aniquilar qualquer raça daquela criatura. Ripley. É o único jeito. Não posso deixar ele viver. Eu não vou deixar a companhia ficar com ele. Ou eles vão começar com tudo isso de novo. Errado não está. Eu estou do lado do cara. E por mim ia acabar o jogo aqui. Qualquer coisa que ele fizer é só eu puxar isso aqui. E resolve. Pare com isso, Marlon. Ela vai morrer. Você ouviu o que sua mãe fez? Ela entendeu. Se estivesse aqui, ela me ajudaria. Acha que ela gostaria que os executivos soubessem o endereço dessa criatura? Ninguém deve saber. Ainda tem gente viva na estação. Marlon. Mas não aposta. Ela era muito forte. Eu a amava e a matei. Agora eu estou torcendo para o Allen. Foda-se. Acho que cheguei tarde demais. Ele já ativou. Ele já ativou. É só puxar isso aqui, minha filha. É só puxar isso aqui que resolve. Fique tranquilo. Sobrecarga do reator de fusão em andamento. Abra os sistemas de fusão para eu poder trabalhar neles. O que? Preciso de energia no gerador auxiliar. Procure as letras A, U, X. Mundial auxiliar. Burra. Encontrei. Agora aperta o botão. Só fez isso aqui e agora mexe aqui. Está indo bem, Hayley. Agora mude o terminal de manutenção de automático para manual. Como é que essa mulher está viva ainda? Eu não consigo achar. Tá aí, Tay. Não confie em mim. É isso. Não sei se é isso não, hein. Aqui. Estava achando que era o outro. Acalma aí, minha filha. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Agora o cara vai levantar aqui e matar ela. Você conseguiu. Espere. Está acontecendo alguma coisa. Eu não entendo. Queda dos sistemas primários. Vale encascado em todo o sistema. Caramba. O marco forçou uma sobrecarga. A nave vai se despedaçar. Herói. A nave vai se despedir. 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 No meu, temperatures. Não,ριva. O que é? Caramba, quando estive... Beleza Foi muito bom o pulo ali A crítica mesmo Nossa Alex 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 E lá vamos nós de novo Vamos deixar a nave intacta com 47 alienígenas depois de passar em um túnel que tem 50 Está mentirando essa menina, a mãe dela ia bater na cara dela de desonra Estamos prestes a cair! Estou tentando contatar a Torrens, mas a comunicação ainda está bloqueada Angulância que você acoplou está destruída. A Torrens é a nossa única chance de sair Esse Ricardo Milos não me ajuda em nada A transmissão de vermelho foi atualizada Alô Evastopol, podem responder? Nós acabamos de ver uma nave explodir a seu estibordo A explosão destruiu uma estrutura inteira de estabilizadores orbitais Não temos lugar para acoplar Por favor, diga o que está acontecendo Podemos levar sobreviventes Vou deixar esse canal aberto Torrens desligando Falou Silver Cara, incrível Eles ouviram a transmissão Eles querem contatar a estação Acho que planejam tomá-la à força Não, a comunicação ainda está desligada Mas fique longe deles São perigosos e desesperados Estou vendo uns desesperados O cara está tão desesperado que está fazendo cabeça baixa O que eu queria ver isso? Não sei Mas deve ser importante Acessa a porta Que porta Tem outroателя Tem outro lugar Tem outro lugar Por quê? Tem outro lugar Não Eu estou achando que não tem área, mas parece estar tudo limpo, só que não O cara está com um tiro de dúvida na cara Uma coisa importante aqui Invadir porta Ele está com a porta aqui e aqui é um diretor Tudo bem Escuta as permissões do Marvel ainda estão registradas neste terminal Se tivéssemos as coordenadas da torres poderíamos alinhar as antenas de transmissão manualmente, contornar completamente o Apollo Tem um observatório perto das antenas, certo? Sim, você deve encontrar as coordenadas da torres usando isso Cobre a porta para você Cobre, não consigo passar pelo bloqueio Continue, essa nave está lá nos esperando Com a porta, não me deixe entrar Tente sua essência de novo Está legal? Está legal Tem dois caras aqui Estou aqui, nas sombras Estou aqui, nas sombras Estou aqui, nas sombras Estou aqui 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 Achei que tinha acabado. Aí aparece, Amanda não mata inocentes. Agora quando acontecer alguma coisa eu vou deixar no vídeo, com certeza. Que belo o background. Estou com medo da missão de Júpiter agora. Depois que eu descobri que a gente está em Júpiter, ele fodeu. Combina os dados inseridos com os botões de movimento. Ah, enter para confirmar. Coloquei o botão de movimento para controlar e pressionei para conectar. Que doideira parceira. Olha isso aqui, mano. Que viagem, mano. Nossa senhora. Que viagem. Que viagem. Que viagem. Estamos voando. Estou preso aqui, jogo. Câmara do observatório. Entrada de conversão de A. 35V. Retorno do espaço sideral. Estou indo lá fora. Beleza. Beleza. Batalha de Dragon Ball fora da nave contra o alien. Só vamos. Fecha o olho que vamos trocar. Fecha o olho aí. Eu não tenho reflexo. Eu não tenho reflexo. Eu sou um vampiro. Eu não tenho reflexo. E aí? Não consigo mexer. Rápido. Vai ser um desastre. Seja bem-vindo. Não dá para andar rápido. Pronto, bait. Valeu pelo follow. Seja bem-vindo. Não dá para andar rápido. Agora ele vai aparecer atrás de mim no som. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Puta que pariu. Olha aquilo ali. Que legal. Esse jogo tem VR. Imagina isso aqui em VR. Deve ser lindo. Bane Hipster aqui. Dá para atirar com F12. Pronto. Queria um print que pegasse o Júpiter e o Sol. Nesse jogo vai ser difícil. É aqui? Não. Não é aqui. É aqui sim. Se o lixo chegou no espaço está ótimo. Aqui tem um ângulo melhor sem nada na frente. Não estou chegando. Não estou chegando nada, parceiro. Se a gente as coordenadas no terminal. E o terminal. Que termina, meu filho? A Star Trek nunca me interessou, mas nunca vou falar a verdade, e eu tentei assistir já. Eu ouvi um barulho perto de mim. Como é que faz isso? Eu não sei. A 35. 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 A 36. A 45. A 36. A 35. A 36. A 36. O que é isso? Vou ter que passar no meio do cara que está ali olhando Ah, que dor Pera aí Opa Então, exatamente, o bíblio é muito mais caro que a mensalidade, é ridículo Eu só sentei a entrada do urso Porque falaram que a bolsa era gratuita Depois que eu descobri essa pegada Eu falei, beleza, sai então Vamos lá Vamos lá Nossa Achei que ia dar para passar direto Vamos lá Achei que deram Alimata eles Eu estava tão bem velho Eu estava tão bem no bagulho Eu estava arregaçando ele Aí os caras começam a correr Igual as baratas tontas Os bichos sabem o que tem na nave E ficam correndo igual imbecil Ele sempre começa lá em cima Ele sempre começa lá em cima Caralho, mano 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 Tchau, tchau. Eu vou adivinhar que esse puto está embaixo das caixas, que filho da puta, eu não tenho lançar chamas, fodeu. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Apenas de acoplagem preparadas. Pronto para iniciar. É isso aí, Ripley. Agora o último terminal para excedir a pinça de acoplagem. Verneine, as pinças de acoplagem foram acionadas. Certo, agora encontre a sala de controle do veículo. Ativação. Verneine, o cabo vem em causa que é morrido. Já vira. O quê? Espera, acho que posso usar o dispositivo de manutenção. Se eu achar um traje espacial, ainda posso chegar aí. Eu tinha visto. Eu já tinha visto um traje espacial. Onde é isso? Pelo amor de Deus, velho. Eu não faço ideia de como chega ali, velho. Estou muito cansado, velho. Pausei. Eu não me perdi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deu certo a primeira vez, vai dar certo agora. O que a gente vai bater nele? Eu tô com o bicho dentro de mim já. Já tá na cara isso. Eu tô com o bicho dentro de mim já. Eu tô com o bicho dentro de mim já. Eu tô com o bicho dentro de mim já. Eu tô com o bicho dentro de mim já. Eu tô com o bicho dentro de mim já. O bicho esteve ocupado enquanto eles me perseguiam. Não sei nem como. Tempo inteiro atrás de mim conseguiu fazer tudo isso. Beleza, então, mano. Vamos fingir que sim. Tô jogando Tomb Raider agora, né? Tchau. 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 Caralho, perdi o trem! Caralho, perdi o trem! Caralho, perdi o trem! Ataca o trem lá, Ali, se você é bom. Você pegar fogo no negócio dele. Se você não funciona, vai lá. Uma viruta. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Tomei uma susto com esse trem do que com o Alien. Tô jogando Tomb Raider. Eu estou cagando com a força gravitacional. Salva daqui, amor de Deus. O que você precisa que eu faça? Sai ativação da área de ar com o trato espacial até a plataforma de manhã. Eu ia fazer isso já. Há grandes explosivos no desengate de energia depressa. Sebastopol está caindo a nave. Não vou te decepcionar. Tá bom, minha filha, põe a roupa, põe a roupa. Põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa. Ai, caralho. Eu tô com o Alien dentro de mim, mano. Por que eu tô saindo da nave? Deixa de ser burra, mano. Já foi. Já foi. Você teve sua chance. Você só foi merda. Ai, caralho. Não dá pra correr. Então, se vier agora é morir. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Acho que foi. PAPAPA, PAPAPA, PAPAPA. PAPAPA, PAPAPA. Tô aqui, galera. Existem dois mecanismos para destrapar o desengate de Manu. Então é... Aqui em trás... Aqui em cima... Aqui em cima... A CIDADE NOITRO A CIDADE NOITRO JUSPED NOITRO O Pipe, você ainda está aí Coloquei a câmera diária, eu não acho O que é essa? Tira um pedaço, põe a mãozinha Levanta, levanta um pedaço, passa o dedinho e põe de volta Ah, nem fudeu Nem fudeu Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É isso aí Eu estou muito hypado para ver o filme do alien depois de jogar isso aqui, é bom demais. Eu assisti o universo predador ontem e hoje, é muito legal. Conquista, fim da caçada, Arendt. Boom. Sobrevivente, o Ripley desligando. Não faz muito sentido. Vamos ver o filme entre os dois. O que é que morreu? É um cara da equipe do jogo. Vou rolar e não perdoa ninguém mesmo. Simon Franco, Fs in the chat. O que aconteceu? Fui salvo? Não fui. Essa é Ripley. Essa é Ripley. Não sei se é só mensagem repetida. Quero ver se vai mandar falar alguma coisa. Espera aí, já falo minhas coisas. Não sei se o cara vai ser relevante. Parece que ela está falando coisa aleatória. É, Ripley e Nostromo. Nostromo destruído. E aí? Pronto? Chega? Bom, acho que sim. Bom, gente. Vamos lá. Considerações finais. Porque, como eu já disse, você vai para o canal do YouTube depois. Então, caso você ainda não conhece o canal do YouTube, só dá uma exclamação YouTube aí na Twitch. E para a galera do YouTube que não sabe o que está fazendo live na Twitch. Estou fazendo live na Twitch. Então, twitch.tv.bazanijão. Igual o nome do canal. É... Bom. Eu não sou muito fã de jogos de terror. Mas eu sou muito fã do Alien. O que me manteve fiel seguindo o jogo loucamente para zerar. Porque eu estava muito empolgado. Então, é realmente bem legal. É um jogo de universo Alien maravilhoso. Eu nunca joguei muitos, para falar a verdade. Mas esse aqui eu achei maravilhoso desde que eu vi. Mesmo não sendo fã de terror, como eu falei. Eu acho ele maravilhoso. A ambientação é incrível. O Alien é incrível. O bicho é inteligente que só desgraça. Se você quiser tentar jogar isso aqui no difícil ou no insano, boa sorte. Porque isso que eu joguei que foi no normal e é um inferno já. Porque o bicho é muito inteligente, cara. Vocês viram que em várias partes do jogo eu fico quieta. Porque o bicho escuta o microfone. Então, não dá para ficar falando o tempo inteiro. Quanto à jogabilidade. Não tenho muitas reclamações. E essa música vai me pegar. Algum remix das falas da Ripley. Essa música está tocando nada. Ela fala nada de interessante. Só para que cada alguém esteja intrigado. Quanto à gameplay não tem nada a reclamar. Achei bem legal. O sistema de armas da Ripley é bem em variedade. Você não é obrigado a usar tudo que você tem à sua disposição. Mas tem situações que você vai ter que usar alguma coisa específica. Tem muitas coisas que eu nem cheguei a usar no jogo. Porque sinceramente não precisa. E as coisas... Ah, não. Isso aí vai fazer barulho. Então eu nem quero usar. A maior parte do jogo sendo agachado. Eu morreria na primeira uma hora de universo alien. Porque não tem joelho para ficar desse jeito aí. Uma hora agachado é impossível. Bom... Quanto ao final... Eu tenho um pouco de ressalva. Não essa parte específica bem final final. Porque todos os filmes do Alien tem esse final meio aberto. Então é meio costume já das franquias fazer isso. É sempre... Ah, acaba de um jeito... Nossa, caralho, e agora? Acabou de um jeito... Nossa, caralho, e agora? Então é um negócio bem comum no franquia Alien. Se você assistir os filmes, você vai entender perfeitamente o final aberto aí. E é normal, gente. É coisa do Ridley Scott aí. Bom... Só que um pouquinho antes do final eu tenho minhas ressalvas. Porque eu achei muita enrolação, velho. O negócio de você ter que ir para um ponto... Faz um negócio... Deu problema... Volta para o ponto que você estava... Nisso com o Alien... Sem parar... Caindo atrás de você... Já teve o jogo inteiro para ser perseguido pelo Alien. Você não precisa ficar forçando infinitamente no final, velho. Agora... A perseguição do Alien no final, final mesmo... Aí beleza. Porque é a única... A última oportunidade que ele tem para te caçar. Então faz sentido o bicho vir... Não só um... Mas os três Aliens. E... Cara... Como eu disse... Só tenho uma outra ressalva também para fazer... Sobre o universo Alien... Mas... Embora não esteja... Acho que nada tão estabelecido... Porque tem vários filmes aí... Muitos... Nem são canônicos... Como o pessoal fala aí... Mas o que eu conheço do Alien... É que para você fazer um... Um Alien... Igual esse que a gente está vendo aqui... Você precisa ter uma Rainha já... A Rainha... Raça... Alien... Raça... Que ela botaria o ovo... Que é o que você vê no... Final... Ou no começo do primeiro Alien... Tem diversos ovos... Que é esses ovos que a gente viu no final do jogo aí... Desse ovo... Surge o FaceRugger... Que é o que abraça a sua cara... Injeta... O Alien dentro de você... Ele se alimenta de você... Explode sua barriga... E sai... Depois que ele cresce... Comendo... Ele vira esse Alien... Que vocês estão vendo no jogo agora... Só que no jogo... A gente não tem nenhuma Rainha... O que é muito estranho... Ter... Feito essa geração de Ninho... Dentro da nave... Porque... A única que faria... O Ninho... É a Rainha... Então se não tem Rainha na nave... Não tem como ter feito... Tudo aquilo ali de FaceRugger... Que a gente matou... Aquele tanto de ovo... Que a gente viu na nave... Aqueles negócios de... Nas paredes... Tudo quem faz isso aí... É a Rainha... É impossível... O Alienígena... Que... Eu não lembro bem a espécie desse aqui... Eu acho que esse tipo... Só o Guerreiro mesmo... É como se fosse o Zangão da Colmeia... Ele só protege... Quem faz as coisas... É a Rainha... Mais ou menos... O que mais... Acho que é só isso mesmo... Gente... Então... Não sei se eu vou jogar outro jogo de terror... Como eu disse pra vocês... Eu não sou muito fã... Só joguei esse aqui com o Ghost Alien... Então... Pra você que está vendo pelo Youtube... É... Fico com vocês por aqui... Muito obrigado a todos pela presença... Um forte abraço... E até a próxima... Falou! Tchau!